M-m-m-mulher em mim, fizeste um estrago Eu de nervoso estou torrificando o carro Não posso com acro, crueldade da saudade Mas que má maldade, vivo sem a fa-fa-fa D-tem-pe-pe-pe-na deste moribu Que já virou vá-va-ga-ga-pão Só, só, por ter sofrido O coração fingido Pabedda Pe-ba-pa-de-pa Pe-ba-pa-pa-pa Pe-ba-pa-pa Pe-ba-pa-pe-de-da Legenda por Sônia Ruberti